Olá, eu sou Sérgio Mendonça, sou funcionário da CPRH e estou atualmente cedido à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da SEMAS. Sou engenheiro florestal de formação e no momento respondo pela gerência de adaptação e resiliência do semiárido, ligado à Superintendência de Sustentabilidade e Clima. Em 2010, Pernambuco, de maneira pioneira, elaborou o Plano de Ação Estadual de Combate à Certificação e Convença por SEMAS, mais conhecido como PAI-PE. Concomitantemente, também foi elaborada a Lei Estadual de Combate à Certificação, a 14.091, do dia 17 de junho de 2010. Bem, diante de já termos um instrumento legal e um programa, tínhamos o desafio de começar a implantá-lo. Dentre as atividades descritas no plano, teria a parte de fortalecimento das comunidades circunvizinhas às unidades de conservação da Caatinga, ou as áreas que estavam destinadas à criação de unidades de conservação na Caatinga. Nesse sentido, a gente foi eleito 12 municípios, quais já existiam áreas predestinadas à criação de unidades de conservação, e essas comunidades nós iríamos trabalhar, fortalecendo-as, através da segurança alimentar, da segurança energética, da segurança hídrica, na questão do saneamento e também na questão das capacitações. A ideia era ter uma comunidade sustentável e que tivesse uma boa relação, uma relação de bom vizinho junto às unidades de conservação. Estabelecemos uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Nacional de Nessas Climáticas. Esse projeto teve um recurso financeiro envolvido na ordem de R$ 2.800.000. Nós desenvolvemos a primeira etapa e estamos, no momento, desenvolvendo a segunda etapa. Outro projeto também que está ancorado dentro desse programa de ação estadual do combate à deseducação é o zoneamento das áreas vulneráveis à deseducação no Estado do Pernambuco. Esse projeto foi uma parceria nossa com a Sudene e também com a Embrapa Semiado. A ideia era ter um mapeamento dessas áreas, porque nós não tínhamos, até o momento, quando começamos esse trabalho, essa ferramenta. E aí nós inserimos um diferencial, que é a questão da percepção social da população que está dentro da Caatinga. Qual o entendimento que eles têm desse processo de deseducação, o que é deseducação para eles e onde ocorre deseducação na região deles. Então, esse é um trabalho que existe esse diferencial, ele já está em fase de conclusão, estamos concluindo esse trabalho este ano. Ele foi um projeto que teve o recurso financeiro envolvido na ordem de 600 mil reais. E eu queria também destacar que esses dois projetos foram premiados pelo NCCD como dentre as 20 melhores práticas dentro do semiado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto